Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. Procure relaxar gradativamente o seu corpo e aquietar a sua mente. a alma como um grande código. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto